MC4 Convida toda a gente Todos ambulantes A fazerem parte Nessa reunião dos filhos de Deus Recebereis o poder ao descer sobre vós O Espírito Santo E sereis a minha testemunha Os atores com filhos da terra Venha seguir Aleluia Santo Santo É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Tu és santo Santo É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Amém O Senhor Amado Em nome de Jesus Te agradeço por cada vida aqui presente Rei amado Rei querido Entregamos esse recinto Nas Tuas mãos Senhor Entregamos Pai amado Esse encontro Primeiro encontro Nas Tuas poderosas mãos Pai Rei de toda glória Entregamos também Pai Aqueles irmãos que vão pra Malange Senhor Vem a ser o Senhor Condutor daquele automóvel Senhor Rei de toda glória Entregamos esse projeto Nas Tuas poderosas mãos Pai Entregamos Pai amado A visão desse projeto Amém Nas Tuas mãos Senhor Sou Tu és Deus Sou Tu és Pai É dessa maneira que nós cremos E cremos por isso oramos No nome de Jesus te agradecemos Amém 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 Mennheir Career Amém 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 no Ministério Aleluia no Morro Bento onde a TV Jesus fez esse presente me lembro como se fosse hoje o segundo festival foi no São Paulo na Igreja Visão Cristã foi uma bênção o terceiro festival foi na Comunidade Cristã no Catambor foi uma bênção ainda cada atividade tem superado a outra e agora a expectativa estão virados para Malange vamos para Malange, vimos a necessidade de não nos fecharmos muito aqui em Luanda uma vez que Jesus está a voltar e há necessidade de evangelizar e não podemos estar presos num só lugar então há necessidade de sairmos se tivermos possibilidade nós vamos levar até esse festival ao exterior província ao exterior sim, porque já vamos começar no exterior vamos para Namíbia depois de Malange tudo indica que vamos ao Aco e depois do Aco vamos para Namíbia então o objetivo é único o objetivo primeiro evangelizar segundo ajudar os mais necessitados terceiro propagar o estilo gospel rap há necessidade de propagar esse estilo por quê? porque há muita gente que está presa no mundo por causa da música então nós como fazedor de rap Deus nos usa para fazer o rap Deus não está preocupado com o rap Deus está preocupado com a mensagem que é passado nós não passamos mensagem que prejudica que prejudica não que promove outras coisas certas coisas a não ser um evangelho e fizemos muito bem temos comunhão com Deus somos filhos de Deus assim como a irmã Sofia Bambila também e entre outros que fazem música gospel a diferença é só que nós cantamos de forma rapando cantando assim rap da nossa forma humilde tem dado certo e outro objetivo como nós já sabemos é ajudar o próximo com certeza onde ajuda aí tem a mão de Deus e a Bíblia nos aconselha a amar-nos uns aos outros e uma forma de mostrar amor então é com essa ajuda de beneficência participamos da causa solidária abraçamos a causa solidária de Benguela o dilúvio que houve no Lubit dando os donativos do primeiro festival de beneficência e do segundo sim e agora estamos na atividade do terceiro o terceiro festival temos agora alguns donativos já guardados estamos a prever aumentar o que já temos para poder então vermos onde é que vamos levar esse donativo vamos para Malange ajudar também o pessoal de Malange e propagar o estilo e principalmente evangelizar através do rap esse é o nosso objetivo Namíbia nos aguarde se possível Estados Unidos eu tenho fé nos aguarde vamos lá levar a mensagem em nome de Jesus Cristo ok então vamos acompanhar aqui este concerto esta reunião que estamos aqui a preparar para assim podemos chegar até a Malange e realizar este quarto festival e fazer a recolha de donativos que são meios que as pessoas vão poder trazer para nós doarmos não é isso? certo esse é o principal esse é um dos objetivos mesmo mas vamos ajudar mesmo o pessoal lá de Malange com certeza daqui vamos fazer vamos ajudar através dos festivais dado aqui vamos ajudar através dos festivais dado aqui e eu quero dizer que na terceira edição foi uma bênção uma bênção por quê? porque houve pessoas que se converteram três pessoas se converteram por quê? acharam graça em Deus através do Rap Gospel com certeza e nós estamos a lutar isso porque o nosso o nosso evangelho de forma cantando que é rimando é mesmo essa forma de ganhar almas e isso não vamos perder esse foco esse é o nosso foco tá ligado? então vamos acompanhar aqui vamos acompanhar a reunião tá ligado pessoal quero agradecer a TV Jesus pelo trabalho que tem feito um trabalho árduo continue nessa propagando o Gospel o estilo Rap Gospel Rap e não só o Gospel no geral Deus abençoe rica e poderosamente tá ligado amém muito obrigado líder dos vales a serviço de Cristo yeah boa tarde seja bem vindo à TV Jesus boa tarde mano tudo na paz TV Jesus ok estamos aqui hoje para mais um encontro de acertos com músicos Rap Gospel fala acerca do movimento Rap Gospel como é que está a decorrer aqui os acertos enfim fala um pouco acerca disto mais uma vez um boa tarde especial para todos os internautas que acompanham esta entrevista com a TV Jesus sobre o movimento Rap Gospel dizer que o movimento Rap Gospel nacional angolano no caso está a crescer está a crescer os primeiros sinais de Rap Gospel acho que vem já desde os anos 90 mas de uma forma muito individual assim como aconteceu acontece com maior parte dos músicos Gospel mas de uns anos para aqui mas apropriadamente desde 2000 e 2005 o movimento cresceu bastante surgiram muitos grupos surgiram muitos cantores a solo e o que tem alavancado bastante esse movimento hoje o movimento não só funciona ou existe em Luanda mas Lubango Malange Benguela Namib já existe um bom número de gente fazendo Rap Gospel pelas províncias e nós estamos a trabalhar para um dia então juntar todo o pessoal Ok isso no contexto falando no contexto geral não só no Rap Gospel mas também nos outros estilos também o movimento já está crescido com certeza com certeza já um grande crescimento naquilo que diz respeito a música Gospel assim no geral o Rap Gospel é o subgênero da música Gospel e como todo o Rap em si é um processo tem um processo até ser aceito e tudo mais se já foi difícil para a música Gospel ser consumida como está a ser consumida hoje então quanto mais para o Rap o Rap também já está a ser bastante consumido já está a ser bastante consumido que eu tenho que dizer que ele está num processo um bocadinho mais lento com relação aos outros estilos um bocadinho mais interessante com relação aos outros estilos mas está com força está no bom caminho temos muitos grupos muitos membros só teve que citar aqui o nome são inúmeros inúmeros prova disso é que hoje estamos reunidos aqui para acertos acerca do quarto festival que vai acontecer em Malange pois é esse encontro de hoje exatamente para tratar do festival de Malange já se realizou três festivais pequenos festivais aqui em Luanda em algumas congregações e agora decidimos levar o projeto para fora de Luanda a nossa ideia é poder unir como disse todos os fazedores do Rap Gospel pela província ou pelo país afora então temos mantido contato com todos os manos das outras províncias e a seu tempo poder fazer eventos em conjunto e essa ida para Malange é exatamente para isso nós pretendemos fazer um evento em Malange e depois vamos partir para outras províncias com certeza então está ligado vamos agora está ligado então o Last Man estamos aqui na Bahia como você vê o pessoal todo aqui reunido estou aqui à procura do Estrada Central Estrada 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 Sou so good, sou so good, sou good, sou good, sou good, sou good. Quando eu fecho meus sermões me cinco a ultrapassar, ultrapassagem à direita, Jesus Cristo está à esquerda. Sempre amigo a dar-me, me protegendo, me dando vida toda hora. Já não sei mais, acredito neste Deus, não volto para trás, para frente é o caminho, Satanás é o capataz. Levo a bufetada, levo tudo, quando ele vier me arrimar, é o meu conteúdo. Jesus Cristo está comigo sempre forte, ele está comigo de dia e de noite, viajo de cabina até para o norte. Agora estou aqui para mostrar que tenho paz, com Jesus Cristo o amor me satisfaz. Tudo o que eu quero é estar com meus irmãos, agradecendo a Deus através desta canção. Eu prego o evangelho de cabina ao punano, conforme Deus me usa, confesso por diabo o trevo. Meu alvo é o mundo, eu não canto para cristão, eu canto para aquele que precisa de salvação. O coro! So good, so good! E aí e aí e aí? C'estiu, você não vai te contar me o tempo, a Deus? So good! 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 O que é do rap e o gospel está a crescer? É o que quer dizer que estamos em Cristo, isto não pode escrever. O que é o verão? Ele é o João Faz de Rafa. E fomos abençoando por Jesus Cristo de Nazarene. O assunto é freestyle, o Adelrever introduziu. Falar de rap e o gospel é falar de um Deus que subiu. Por isso de novo, de noite, de tarde e de dia. Muito obrigado por estarmos aqui na Bahia. Eu não sou eu. É um júnior. Traitor. Sao. 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 Sá bom. Sao. So good! So good! So good! So good! Eu quero a palavra de Deus para me purificar Eu quero a palavra de Deus para bem, bem, bem andar Eu quero a palavra de Deus para todo mundo pregar Eu quero a palavra de Deus para vocês cantarem Aquele que me ilumina é meu Jesus Gorda toda hora comigo, dia e noite É o Senhor, Deus da minha vida nunca me deixou andar sozinho Satanás, amor, desculpa como um peixe, muda a Jesus Aquele que me ilumina é meu Jesus Jou-Va-Ger, nunca me deixou Bem aflito, sempre é disciplinado seu povo Vindo a mim todos os bons que estás cansado E eu primeiro eu virei alegria rei Yeah! Ok! Glória! É bem-vindo! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem Ele deu o Senhor, o Senhor derramou Eu vou produzir um pouco, não só do teu pecado Eu vou ser minha, disse-me, não sei o que é o nosso coração Eu creio somente em Deus e também no seu perdão Porque aonde eu vou é um amigo Tu és um Judas Tu és um Judas Tu és um Judas Tu és um Judas Calma, calma, calma Calma, calma, calma Um traidor Tu és um Judas Tu és um traidor Tu és um Judas Tu és um Judas Tu és um Judas Um traidor Tu és um Judas Tu és um traidor Tu és um Judas Tu és um Judas Um traidor Eu sei quem tu és, és um bom seguidor Não como nos podemos, és um bom imitador Não pregas a palavra, tu sentes afirmador É difícil, não vives por amor Trocaste tudo Trocaste a salvação Agora estás aqui com dor no coração Prega-te a Cristo Vem se converter Jesus está aqui para Te fortalecer Te dar a força Te dar tudo o que precisas para poder caminhar Acredita Onde estás em pé Onde estás em pé És um Judas Um traidor Ok Tu és um Judas Um traidor És um Judas Um traidor Tu és um Judas Um traidor Entra meu Te dar a força É difícil Se derrubar Bom dia Onde está Certo É吗 Cuidado É Se derrubar Inicípio Eu tenho Eu tenho Uma Uma É Eu tenho Eu tenho Um traidor Tu és o Judas, tu és um traidor, tu és o Judas, tu és um traidor, tu és o Judas, ok? Tu és o traidor. Porquê que tu pensas que és melhor enquanto que és o pior? Tu estás a te esquecer de Deus e a força superior. Porque tens beleza com formato corporal, possa-me ser qualidade e pensas que és especial. Porque só caíste, stop e ninguém se mexe, isso tudo é vaidade irmão, tu enlouqueceste. O que é que se passa? Não acreditas em Deus? O céu e a terra, foi ele quem criou, meus. Ficai vaidoso, tipo caíste do céu, és o Pilar que respira, se acredita, não é teu. Deus é justo, irá fazer justiça, só não acredita quem tem a mente postiça. Quem caíste? És o Judas, um traidor. Tu és o Judas, um traidor. Tu és o Judas, um traidor. Tu és o Judas, um traidor. Ok? És o 4. Ok? Esta é a palavra que nós vamos sempre meter, para buscar aquele gestão que não querem se converter. Eu busco mais, Deus é a nossa salvação. Tu és o Judas, um traidor. 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 Quero a te dizer, tu tens que te converter Para desses caminhos, o meu Deus está a viver Para as igrejas e coça, hoje estão a aparecer A verdade está a ouvir, não adianta se esconder Num lago de fogo, juro, ando e pode ser A verdade está comigo e eu já trago pra vocês O Senhor é minha luz, é minha fortaleza É do meu escudo e o meu cajado contigo eu estou seguro Eis a minha força que me ajuda a vencer os triunfos Enfia-nos em um som como um monte de ancião Que não se abelam, mas permanecem firme E para sempre, graças eu te dou Senhor Porque tu és bom, sem ti eu nada só Sem ti eu nada posso, meu amor Eu te darei Senhor Rezo Judas Um treidor Rezo Judas A cidade é bem só pra ter Um treidor Rezo Judas Neste coro Eu evaporo Um monstro de um coro Essa palavra não é bolo Vem com mistura de soro Cantamos a solo Mas junto em coro Um treidor Que você faz Um morte de uma cúbrica Um grande Um grande Um grande Que você faz E a história Umads É Não é bolo Estou-me como aposentado, até que o pego, no momento estou aqui E é, vou no pacto, eu queimo, não quero esquecer Eu que estou a ficar, pego no futuro, espalho em cima, de cima do pito e vou encado Reperto-me escuro, que eu faço, não escandalho, um tremendo da mesma Aprego o evangelho, toda a vida mais inspirada, claro, podeste fazer o mesmo Eu dou com Deus, me dado, e isso canto, nem compremba jamais Dela vida e espaço, guardado, respiro, fortes, creio que já foi padeado Por quem morreu por mim na cruz de cavalo, Jesus Cristo Meu pai, não pagaste, considerem isso como introdução Do que eu trago, espero, do próprio nosso coração Eu sou um missionário, prego a palavra, pregando o evangelho, não importa se for na lava Estamos aqui, perto da Bahia, falando da palavra, isso aqui é A luz, divina, Jesus Cristo é a minha vida Ele é o caminho, a verdade e a vida, a salvação está em Cristo Se tu vives nesse mundo, não se dá de bué Existe a força superior que te faz vencer Exarmado em valente, mas podes morrer Cidade de bué, é só pra quê? Se tu vives nesse mundo, não se dá de bué Existe a força superior, que te faz vencer És armado em valente, mas podes morrer Cidade de bué, é só pra quê? Se tu vives nesse mundo, não se dá de bué Existe a força superior, que te faz vencer És armado em valente, mas podes morrer Cidade de bué, é só pra ser Existem pessoas armadas em dono do mundo Só porque tem um pouco o presumem que tem em tudo Às vezes tem uma casa, uma moto, um carrinho Nem porque é um X-Five, é um serletezinho Armado em valente, é um corpo o dono da terra Jogou a todo mundo, até os próprios com guerra É o em que ele vive, não se dá de bué Só se tiveres algo com ele em comum E se um pobre assim, não imagina então o rico Só porque tem dinheiro, não dá confiança O dinheiro é lá, 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 lá Se tu vives nesse mundo, não se dá de bué Existe a força superior, que te faz vencer És armado em valente, mas podes morrer Cidade de bué, é só pra ser Se tu vives nesse mundo, não se dá de bué Existe a força superior, que te faz vencer És armado em valente, mas podes morrer Cidade de bué, é só pra ser Existe a força superior, que te faz vencer Estamos aqui pra mostrar a salvação Da vida que não tem, nesta canção Jesus é aquele que morreu, ressuscitou Trouxe a vida para ti, oh, cá estou Já não sei, acredito nesse Deus, porque ele venceu Está no céu, trouxe a paz, trouxe a luz Trouxe amor e muito mais Acredito porque ainda estou firme Com Cristo no céu, sempre estarei em cima Se tu vives nesse mundo, não se dá de bué Existe a força superior, que te faz vencer És armado em valente, mas podes morrer Cidade de bué, é só pra ser Se tu vives nesse mundo, não se dá de bué Existe a força superior, que te faz vencer És armado em valente, mas podes morrer Cidade de bué, é só pra ser És de Deus, que eu amo Quando estou de joelho, só não me clamo Pego na Bíblia e encontro a salvação Peço a ele que abençoe o hipop e gospel Desta geração, por diz que confiam em ti São muitos de cião, que não se avaram Mas permanecerão Uma niga vem, segue a nossa bala Já pedi pra Deus, disse que vai nos levar pra lá Porque ficar neste mundo, o acero, já não tá da Onde o amor, perdeu a letra A Eu vou, eu vou para outra dimensão Enfrentar o lenhão, como fez Sansão O poder da oração, vi afundar Satanás Vem andar perto do pecado E outros mais, beber as maravilhas Com poder da fé, onde os surdos ouvem Os gatos estão de fé, o meu desaveio E surdos, ah, eu não vou morrer Vou descansar, que tu vives nesse mundo Da cidade, bué Existe a força superior, que te faz vencer És armado, invalente, mas podes morrer Cidade é bué, é só pra quem? Se tu vives nesse mundo, na cidade é bué Existe a força superior, que te faz vencer És armado, invalente, mas podes morrer Cidade é bué, é só pra quem? E o Cordeiro no trono O Cordeiro no trono Toma aí, toma aí As mulheres então, são armadas angostosas Já não há temor, todas querem ser famosas Desperta a mulher e pega na tua cruz Porque a melhor fama está em Cristo Jesus Esses estrelas não querem ser espelho Mesmo sem idade, sonham em ser modelo Ser celebridade não te leva a lado nenhum A não ser o inferno, junto da base é bué Ok pessoal, continuando Estamos aqui na Bahia de Luanda Vamos falar com mais uma cantora gospel Ela está aqui também reunida Num movimento rap gospel Ela vai dar também a sua opinião Vai falar um bocadinho Acerca do rap gospel Como é que está Se vocês ficam ligados Boa tarde Irmã Kutana Está aqui com o pessoal todo Do movimento rap gospel Fala um pouco Um pouco, um pouco Do movimento God Boa tarde pessoal da TV Jesus Mais uma vez estamos aqui Abraçamos esse projeto de rap Visto que é uma maneira de evangelizar também os jovens Porque a juventude é que está a roubar É que está a matar Muitos jovens a se prostituírem Mas existem jovens que estão a se reservar Que é para ganhar essas pessoas para Jesus Então esse é um projeto muito bom Você que é jovem Você que está a ver a TV Jesus Abraça também esse projeto Fique ligado na TV Jesus Que mais notícias terás Obrigado Vamos daqui também falar com Um dos membros dos discípulos Só não sei o nome Tony D Tony D Fala um pouco acerca deste movimento aqui Que hoje estamos aqui concentrados O movimento rap gospel Demais pais do senhor Pessoa aqui Discipio na casa Voz Roca Estamos juntos Já falamos desse projeto de hip hop gospel Agradecemos a Deus Por essa oportunidade que ele tem nos dado E também estamos todos de parabéns Também parabéns Hoje o rap gospel já se fala muito bem Já se ouve muito bem E não só Nós precisamos ainda aprender mais ainda E como estão a ver Muitos, muitos, muitos Muitos bons músicos aqui Na Bahia E estamos aqui fazer um Vamos fazer uma Vamos fazer aqui também um Uma mistura de freestyle Coisas mais parecidas Ok Então isso é para mostrar que nós estamos unidos E também brevemente O concerto lá no Himalães Esperem o pessoal todo lá no Himalães Muitos bons levitas Bom estar aí Então Fiquem atentos E Tá ligado Tá ligado Ok Força então Ok O amigo que se chama Jesus Eu tenho Hoje tenho a salvação Eu tenho Hoje tenho a esperança de luz Eu tenho Hoje tenho a salvação Eu tenho Um amigo que se chama Jesus Eu tenho Hoje tenho a salvação Eu tenho Hoje tenho a esperança de luz Eu tenho Hoje tenho a salvação Hoje tenho a esperança de luz Eu tenho Hoje tenho a salvação Eu tenho Um amigo que se chama Jesus Eu tenho Eu sou salvo, glória a Deus Porque eu tenho a salvação Pois agora estou direito Não estou na contramão Eu sou de Cristo Nunca fui do diabo Por isso me declaro Lírio Um homem salvo Hoje tenho a salvação Eu tenho Hoje tenho a esperança de luz Eu tenho Hoje tenho a salvação Eu tenho Um amigo que se chama Jesus Eu tenho Ok Andava perdido nesse mundo sem saída Diabo me fazia o filho dele Mas só que agora encontrei Jesus E agora vou carregar a minha cruz Já não quero mais viver de maldições Sou aqui, sou vivo Graças a Deus Hoje tenho a salvação Eu tenho Hoje tenho a esperança de luz Hoje tenho a salvação Eu tenho Um amigo que se chama Jesus Eu tenho Existem aqui Esses filhos que não cantam para o Senhor Praticam tudo isso por mulher famosa O valor pinto ao nada que acontece é ver Parece uma mulher segura abaixo da igreja E agora toda a gente vê Esses brincam de segredos Mas são de satanás Existem adoradores, pregadores e muito mais Seguidores da igreja fingem que são do céu O Senhor Acontece com a Bíblia Pregando porque é amor Santanei me satisfaz E o Trigueira são capaz A Bíblia nos revela que haverão quantos profetas Depende caras de santos Com almas de capeta O apelio de Cristo O dia de Cristo Hoje tenho a salvação Eu tenho Hoje tenho a esperança de luz Eu tenho Hoje tenho a salvação Eu tenho Eu tenho um amigo que nasceu Vocês conhecem a terra onde ele cresceu Seu nome é Jesus, aquele que levou a cruz Deu a vida por nós ou está nos céus Graças a Deus, ele não morreu Faleceu, ressuscitou e está comigo aqui Bem presente para poder me levar onde eu vou Ele está sempre a me seguir Estas caminhadas Jesus está comigo É meu amigo, me livra do perigo Me deu amigos De verdade, acredito nele porque ele é o Salvador Hoje tenho a salvação Eu tenho Hoje tenho a esperança do amor Eu tenho